Oi, tudo bem? Como é que a quarentena tem se tratado? Então, a gente está aqui no quarto episódio da nossa série A Pandemia Nossa de Cada Dia. Eu sou a Noritiba Sussan e a gente está falando aqui nessa série sobre as nossas relações, nós, com a natureza e com a pandemia. A gente tem relações com a natureza que a gente muitas vezes falha em perceber. A gente faz um monte de coisas na nossa vida cotidiana que tem a ver com a natureza, mas a gente nem pensa nisso. Por exemplo, você faz uma caipirinha. Você não pensa que por trás dessa caipirinha tem natureza, mas não só porque tem agricultura, mas tem natureza porque por trás do limão e da cana-de-açúcar tem as abelhas que polinizam. muitas vezes as conexões entre a gente e a natureza não são tão óbvias, são até um pouco improváveis. E nesse aspecto eu queria contar duas histórias que eu acho muito interessantes. A primeira delas é uma história que tem a ver com o povo originário da Terra do Fogo. A Terra do Fogo, essa ilha que tem no sul da América do Sul, no sul da Argentina e do Chile, se chama Terra do Fogo porque os habitantes dessa ilha faziam fogueiras para esquentar, porque é um ambiente frio. E quando os colonizadores chegaram, os europeus chegaram, eles viram aquele lugar cheio de fogueiras e chamaram de Terra do Fogo. Então, eu queria contar essa história da relação entre esses povos originários da Terra do Fogo e a iluminação pública das cidades da Europa no século XIX. No século XIX, quando essas cidades começaram a se expandir, precisavam de iluminação pública noturna, não tinha eletricidade ainda. Então, uma das soluções aventadas foi usar como combustível aquela camada de gordura que muitos mamíferos marinhos têm, baleias, lobos do mar, tem uma camada extensa de gordura, então eles faziam combustível ali daquela gordura. Só que ali os povos originários da Terra do Fogo comiam muitos lobos do mar. Esse era o elemento central da alimentação deles, da subsistência deles. Só que todo mundo saiu pelo mundo afora caçando baleias, lobos marinhos e outros mamíferos marinhos atrás dessa camada de gordura para fazer combustível. O resultado disso foi que os lobos marinhos foram minguando, junto com eles foram minguando também os povos originários da Terra do Fogo. Então, à medida que as fogueiras dessa ilha foram se apagando, as cidades europeias do século XIX foram se iluminando. Então, quando a gente pensa que Sherlock Holmes andava nas ruas de Londres no século XIX, nas ruas iluminadas, nas noites de Londres, o preço disso foram os povos originários da Terra do Fogo. Uma outra história que eu acho muito interessante é a história que relaciona os parques africanos e a frustração dos turistas dos parques africanos à ocupação italiana na Somália. Quando os italianos estavam ocupando a Somália, no final do século XIX, eles levaram para alimentar suas tropas um gado que estava contaminado com uma peste bovina. A peste bovina é uma doença altamente contagiosa, uma doença virótica. Estima-se até que talvez esse vírus da peste bovina tem alguma coisa em comum com o nosso vírus humano do sarampo. Então, é uma doença muito contagiosa e que os animais geralmente morrem. Então, quando esse gado contaminado foi introduzido na África, o que aconteceu foi que em 10 anos o continente todo foi infectado. Então, o gado do continente todo morreu. Ou quase todo o gado morreu. E isso provocou grandes consequências no processo de colonização do continente todo. Mas, além disso, não foram só bois e vacas que morreram, mas também os animais selvagens, silvestres, tipo as gazelas e outros animais que são ribívoros, ou principalmente animais que comem folhas, eles foram dizimados praticamente pela peste bovina. Sobraram muito poucos. E os rebanhos desses animais selvagens foram se recompondo de novo ao longo dos últimos 100 anos, ao longo do século XX. Mas, curiosamente, o que aconteceu foi que nos parques nacionais africanos sempre tem aquelas árvores com forma de guarda-chuva, que são as acácias. Elas são árvores assim, enfim, parecem um guarda-chuva e fazem parte do imaginário que a gente tem da África. Quando a gente pensa na África, a gente pensa na megafauna africana, nos elefantes, nas girafas, nas zebras, nos leões, mas pensa também nessas árvores. Mas ela sempre compõe o nosso imaginário. Você pensa num desenho animado da África, sempre tem uma árvore dessas. Então, os gestores dos parques africanos estavam com um problema, que era que essas árvores estavam morrendo e não havia árvores novas que se estabelecessem nesses parques no lugar dessas árvores que estavam morrendo. E, no fim, eles acabaram constatando que essas árvores só estavam lá, essas que estavam morrendo, por causa da peste bovina. Ou seja, quando a peste bovina foi introduzida na África e muitos dos animais selvagens que comiam as folhas morreram, essas acácias, que nunca vingavam, porque elas colocavam uma folhinha para fora, vinha um bicho e comia a folhinha, elas conseguiram crescer um pouco e, quando os rebanhos se recuperaram, elas já estavam grandes. Então, não deu para esses animais comer um pouco das folhas, mas não conseguiram matar essas árvores. Então, essas árvores cresceram e se estabeleceram. Mas, quando os rebanhos se recuperaram, essas árvores passaram, essas plantas não conseguiram mais se estabelecer, não conseguiram mais crescer. Então, na verdade, o que parecia ser a paisagem da África nativa, não era nada disso. Ela era o reflexo da introdução de uma epidemia animal na África. Então, essas conexões são interessantes porque elas levam a gente a pensar também nas coisas que a gente está fazendo agora, durante essa pandemia, e que vão ter influências no futuro. Por exemplo, a gente pode pensar que, talvez, no futuro, alguns animais marinhos extintos ou ameaçados, ou que podem até vir a ser extintos, como tartarugas e peixes, golfinhos, talvez uma parte desse processo se deva à nossa pandemia agora do coronavírus. Porque, pensa na quantidade de máscaras, de luvas, de equipamentos, esses EPIs, de proteção individual, que são descartáveis e que estão sendo jogados aí no lixo e que a gente sabe que, muitas vezes, acabam no mar. A gente já joga uma quantidade absurda de plástico a cada dia, a cada mês, a cada ano no oceano. Então, com todos esses equipamentos, já tem estudos mostrando que a gente está jogando mais lixo, mais plástico, mais esse lixo, que são luvas e máscaras e tal, nos oceanos. Então, talvez, no futuro, a gente diga, puxa, a extinção de um mamífero marinho, de uma tartaruga, de um peixe, se deve à pandemia do coronavírus. Imagina. Então, é isso aí. Muita imunidade para nós. E acompanhe a nossa série. A gente tinha um episódio a cada terça-feira, mas você sabe que essa pandemia, você gosta de cada terça-feira, está todo mundo um pouco confuso com os dias da semana. Então, a gente mudou. Então, a partir da semana que vem, o episódio novo vai chegar na quarta-feira. Então, vai ser um episódio novo a cada quarta-feira. Então, é isso. Aproveita também, assina aqui o canal do Instituto Socioambiental, e aí você recebe uma notificação quando o novo episódio chegar. Tá bom? Valeu, é isso aí.